A censura do Tribunal Superior Eleitoral ao Grupo Jovem Pan ainda repercute nos meios de comunicação e entre as autoridades. Acompanhe a reportagem de Camila Yunis. Personalidades se manifestaram sobre a determinação do Tribunal Superior Eleitoral a respeito da proibição da Jovem Pan noticiar questões relacionadas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O jornalista Boris Kazoi saiu em defesa do grupo Jovem Pan, destacando o passado histórico da emissora e condenou a postura do TSE. A Jovem Pan tem largas tradições de comunicação junto ao público. A Jovem Pan tem a sua posição, tem a sua maneira de fazer jornalismo e não pode ser alvo de uma ação do TSE, uma ação de censura. Eu estou dando o nome das coisas, o nome correto das coisas, não estou tratando eufemisticamente da questão. O TSE, eu não quero atribuir maldade, eu não quero atribuir maldade, embora eu desconfie. O TSE acaba de favorecer um dos candidatos, o Lula, com as proibições, com a censura imposta à Jovem Pan. Tem que ficar aqui um protesto, quem ama a liberdade, quem trabalha com a liberdade de comunicação que nós temos no Brasil, tem que ficar o protesto contra essa ação destrambelhada, sensória com S do TSE. O deputado federal Capitão Derrite também fez críticas à decisão. É uma gravidade de tamanha que não tem precedentes na história do Brasil. Eles já censuraram individualmente algumas pessoas, o Poder Judiciário vem fazendo isso, infelizmente, algumas decisões restringindo a liberdade de expressão, que é um direito fundamental. Agora a liberdade de imprensa, isso é um absurdo com a Jovem Pan, com a Brasil Paralelo. O que mais me incomoda é o silêncio das grandes emissoras de televisão. Será que eles não percebem que amanhã será com eles? Nenhuma ditadura começa da noite para o dia. Aos poucos eles vão restringindo liberdades, vão invadindo competências, vão amedrontando a população. E agora chegou na imprensa. Isso é o maior dos absurdos. Então nós temos que lutar contra isso, temos que nos posicionar. Nós que temos imunidade parlamentar e ainda podemos falar, temos liberdade de opinião sobre quaisquer opiniões, palavras e votos, temos que nos posicionar. O candidato ao governo paulista, Tarcísio de Freitas, também lamentou a determinação. A gente vê isso com muita preocupação e com muita tristeza. Estão acontecendo coisas nessa eleição que não fazem o menor sentido. Eu lamento muito que veículos de imprensa estejam sendo censurados, que influenciadores de direitos estejam sendo censurados. A voz está sendo calada, mas essa voz não vai se calar. Essa voz vai se levantar, vai trazer uma vitória para nós nas urnas. E no final das contas, eu tenho certeza que nós vamos reestabelecer a ordem, vamos reestabelecer o equilíbrio. Acho que a turma está postando todas as fichas aí nessa reta final, porque estão sentindo realmente a água subindo e não faz sentido censurar. A censura tem que ser repudiada. Nós vamos repudiar e nós vamos combater a censura. Nós vamos trabalhar pela liberdade. A deputada Carla Zambelli mostrou preocupação e falou em liberdade de expressão. Bastante preocupada porque só censuram os meios que dão voz à parte da direita ou àqueles que criticaram a esquerda. Eles só querem dar voz àqueles que elogiam eles, àqueles que contam as narrativas. Então, independente de ser críticos ou não a nós, a gente defende liberdade de expressão. Então, Gazeta do Povo, por exemplo, já nos criticou diversas vezes. Mas a gente tem que defender o direito deles de falar. Vocês, por exemplo, vocês têm o posicionamento de vocês em várias situações que são críticos ao governo. Mas vocês têm que ter o direito de criticar a qualquer lado.